Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta pra mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos de volta no protocolo de saúde e segurança. É o novo normal. É o novo normal. Minha mulher acordou com dor de garganta. E é isso. Só isso. Só isso que aconteceu. Ela acordou com dor de garganta. É o suficiente pra gente ficar ressabiado, né? Em 2022, isso é o bastante pra todo mundo correr pra fazer exame. Todo mundo acha que está contaminado. E não tem exame na farmácia. Não tem data pra marcar porque, tipo, acabou os exames. Não tem mais como fazer o teste. Aí falta o teste. E se eu não estou sentindo nada, mas eu posso estar sintomático. E não quero espalhar isso mundo afora. Então a gente voltou. Voltei pro quartinho dos fundos. Voltamos aos protocolos de saúde e segurança e agravar a distância. É. Aí depende... Se a gente conseguir fazer um teste, dependendo do resultado do teste, aí a gente volta ao normal em breve. Mas a gente está tentando, pelo menos por enquanto, ser bem precavido. Isso. Se tudo der certo, quinta-feira estaremos gravando podcast ao vivo no YouTube, que vai ao ar sexta-feira no Spotify, no seu gravador de podcast favorito, pessoalmente. Mas, se precisar, a gente se mantém aqui na gravação à distância. É. Estou acostumado já a gravar à distância, mas é chato. É chato. Eu estou acostumado porque é uma câmera. Mas, ah, eu sinto muita falta. A gente se atropela, os timings ficam esquisitos. É, mas... Bom, o tema de hoje, sugerido por vários assinantes lá no Facebook, até por ser um tema meio óbvio, até pelo timing que a gente está gravando, é o retorno de Klay Thompson. Só falando de duplas à distância, a gente não é Splash Bros, mas ontem foi o retorno de Curry e Klay Thompson. O Warriors ganhou do Cavs. O Klay Thompson fez um bom jogo, fez 17 pontos. Precisou arremessar 18 vezes para isso. Arremessou 18 vezes em 19 minutos em quadra. Arremessou 18 vezes, e pelo menos umas 8 dessas vezes ele não deveria ter tentado arremessar. É, mas acho que foi só na adrenalina. Foi um espaço de ansiedade, já que estava com a bola na mão, já que eu vim até aqui, por que eu não vou arremessar essa bola? Então vamos falar hoje do retorno de Klay Thompson. Um pouco do jogo, não dá para analisar profundamente, porque foi um jogo só, 20 minutos. Mas vamos falar um pouco de como foi a partida. E mais do clima, do Aue, que foi o retorno dele, de como todo mundo na NBA comentou e se sentiu grato pelo retorno dele após 941 dias fora. Eu sou péssimo de conta, mas isso é o quê? Dois anos e meio. Dois anos e meio. É muito impressionante. É muita coisa. Então vamos falar disso tudo? Posso tacar o timer? Bora! Então não tem pampulheta hoje. Timer digital não está na tela, porque vocês também são cheios de ciricutico. Mas já está valendo. Então, Danilo, Klay Thompson é como o Norvana, que uniu todas as tribos? É impressionante. Muita gente ainda tem algum ódio do Warriors, porque como toda dinastia, como todo time que fica no topo por muito tempo, você acaba ganhando inimigos. Tem gente que só queria que o Warriors saísse do topo para ter mais validade, para que a gente tivesse outros jeitos de se jogar basquete. Vários odiadores das bolas de três pontos escolheram o Warriors como símbolo para ser crucificado. Mas parece que o Klay Thompson transcende isso. E talvez, em parte, por estar tanto tempo lesionado, então ele não deu nos últimos dois anos e meio motivos para ninguém odiá-lo. Ele não acertou nenhum game winner contra nenhum time de nenhum torcedor rival. Mas também tem o fato de que é o Klay Thompson, de que ele tem uma personalidade que é famosamente muito agradável. Ele é super tranquilo, descolado, e até no jeito de jogar basquete, ele é um jogador que bate pouquíssima bola, que não dribla, e que acerta seus arremessos só se movimentando sem a bola. E fora isso, fora o fato de que ele é meio unânime em termos de estilo e personalidade, ainda tem o fato de que ele está voltando de uma lesão muito grave. Acho que todo mundo que gosta de esporte... São duas lesões, né? Uma no joelho, outra no tendão de Achilles. E todo mundo que gosta de esporte e se importa com esporte sabe quão difícil é voltar de lesões tão graves quanto essa e estava feliz pelo fato de que ele conseguiu. O simples fato de que ele entrou em quadra era uma vitória. E acho que estava todo mundo vibrando um pouco por isso também. Voltar de lesão já é uma clara... É uma história muito fácil de superação. Fácil, não fácil para quem superou. Para quem superou é insuportável. Fácil de absorver para a gente. Não tem muito o que interpretar, né? O cara sofreu duas das lesões mais graves que um atleta pode sofrer, que é o rompimento de ligamento do joelho e o rompimento do tendão de Achilles. São duas que já acabaram com várias carreiras. mas ele teve ambas em sequência. Então alguém conseguir voltar disso já é uma superação. Não tem muito o que alguém precisa ficar explicando. Se alguém caiu de paraquedas ontem na transmissão, passou no Sport TV, até aqui no Brasil, eles mudaram para poder passar o jogo tão importante que se tornou. Se alguém caiu de paraquedas lá e o narrador comenta em 10 segundos, tipo, esse cara acabou de voltar depois de dois anos e meio de duas lesões seríssimas, quem está vendo falou legal. Parabéns para esse cara. Vou torcer para ele jogar bem hoje. Muito fácil de gostar. E tem o adendo de que esse cara que está voltando para um time que na época era campeão, ou estava disputando o título. Então é um time que teve que segurar a respiração por dois anos e meio esperando essa estrela retornar. Então é uma história de muito fácil a compreensão mesmo. Mas eu acho que da personalidade do Clay Thompson, a maior prova disso não foi nem ontem. Ontem foi bem legal, porque todo mundo, tipo, não tem um jogador da NBA que use o Twitter ou o Instagram que não tenha postado alguma mensagem de como eles estavam felizes de ver o Clay Thompson voltar. mas é uma coisa que aconteceu até na época que o Warriors estava sendo mais odiado. Porque depois que o Kevin Durant foi embora, o ódio ao Warriors deu uma amenizada. Claro que o pessoal rancoroso sempre, mas depois que ele foi embora até que ele deu uma aliviada. O Durant levou com ele o ódio. O pessoal implica com ele. E o ódio que o Durant não levou ficou com o Draymond Green. É, e tem o pessoal que tem que ir com o Curry, porque, sei lá, elogiam muito o Curry. Mas mesmo na época de maior ódio ao Warriors, quando o Kevin Durant acabado de assinar com eles, que eles montaram o super time que estragou o basquete, blá, 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 ninguém falava mal do Clay Thompson. Né. É um tipo de personalidade que, pelo jeito, tem muito apelo aos jogadores, à imprensa, à torcida, e é raro de acontecer. A gente tava conversando antes de gravar sobre o que a gente ia falar, qual ia ser a pauta, e a gente falou, né, ele é o anti-Gobert. E a gente falou no podcast de como as pessoas odeiam o Gobert, meio que odeiam, sei lá. Os jogadores criticam ele quando nada aconteceu, dão alfinetadas a troco de nada. Na imprensa tem o pessoal que, às vezes, deu umas críticas duras até demais a ele. e o Clay Thompson é o oposto. Ele é amado, assim, sem precisar fazer. Ele fica quieto no canto dele e todo mundo ama o Clay Thompson. E acho que, talvez, em parte, seja porque ele fica quieto. Ele não é um jogador de grandes declarações e falas polêmicas. Ele não precisa falar do talento dele, embora ele tenha passado pelo constrangimento recente de ter ficado indignado de não estar na lista dos 75 nomes mais importantes da história da NBA, que a NBA acabou divulgando. E aí ele ficou indignado, mas acho que foi o primeiro momento em que o Clay Thompson falou sobre o Clay Thompson. É, que ele estava... Geralmente, o Clay Thompson não é assunto para ele próprio. Se gabando de alguma coisa, se reafirmando, geralmente ele está... Tem uma história que eu acho muito legal do Clay Thompson, que é quando o Duran estava recebendo todo mundo lá nos Hamptons, que é um lugar riquíssimo lá nos Estados Unidos, para quando ele estava quando ele era free agent, ele ia ser contratado por algum time e estava escolhendo para qual time ele ia. E ele ficou lá, alugou uma mansãozinha nos Hamptons e ficou recebendo vários times e jogadores para discutir. E aí a galera do Warriors foi lá. O Curry, o Steve Kerr, o Iguodala, o Draymond Green, o Clay Thompson. E foram lá discutindo. Essas expedições para tentar convencer o jogador a ficar, né? É, um xaveco coletivo profissional. Existe na NBA, vai entender. E pago pelo patrão. Pago pelo patrão. E aí eles estavam lá conversando e o que dizem foi que a conversa chegou na parte dos negócios, porque era importante para a Nike que o Kevin Durant fosse lá, porque o Curry com a Under Armour estava ganhando muito espaço, porque o Curry naquele momento tinha acabado nos dois anos anteriores de estourar e era o queridinho. E para a Nike ia ser importante ter um dos jogadores principais dele dentro do Warriors e como ia ser essa relação. E todo mundo discutindo muito sério. E aí contam que o Clay Thompson parou e falou mas e a Anta? A Anta é a marca chinesa de tênis que ele assinou um contrato e usava e que ninguém está nem aí, ninguém conhece. E falou que ele só parou no meio e falou mas e a Anta? E a sala caiu na gargalhada. E que tipo, esse é o tipo de pessoa que o Clay Thompson é no meio da dinâmica do Warrior, sabe? Então o Kevin Durant era aquele cara que a gente nunca entendeu até hoje. E aí o Curry é o líder bonzinho o Draymond Green é o cara explosivo o Iguodala é o cara que está é um líder que está sempre dando umas alfinetadas em todo mundo e o Clay Thompson une todo mundo porque não tem como você brigar com o Clay Thompson não tem tensão com o Clay Thompson ele é só o cara mais legal do mundo. Ele parece extremamente desconectado de tudo de um jeito charmoso o Clay Thompson parece aquela pessoa que está sempre tão alta mas tão alta que dá vontade de pôr no colo. Exatamente. Mas eu acho que o mais interessante sobre o Clay Thompson é como essa personalidade dele acaba tendo impacto no jogo. A gente fala muito sobre montar super times como o Warriors conseguiu montar nos anos anteriores como se isso fosse fácil como se fosse simplesmente você juntar um monte de grandes jogadores que por acaso querem jogar juntos e que aí você consegue um título e que não haveria mérito nisso. Acho que esse é o grande discurso odiador ao Warriors nos últimos tempos. E a gente esquece quão difícil é você ligar não só essas personalidades diferentes de tantas estrelas mas também o estilo de jogo. E o Clay Thompson é essa pessoa muito tranquila que pergunta e a anta mas que nunca precisa do próprio arremesso e que sequer cria o próprio arremesso ele não precisa carregar a bola ele não fica com a bola nas mãos ele tinha aquele recorde absurdo de mais pontos marcados com menos dribles durante um jogo e isso permite que o Warriors possa se preocupar com outras coisas. Você nunca tem essa tensão de quem vai segurar a bola quem vai trazer a bola do defesa para o ataque será que nós estamos fazendo jogadas poucas jogadas para o Clay Thompson será que ele vai ficar ressentido com isso? Não só não vai ficar ressentido como não vai nem perceber que isso aconteceu. Esse é o estilo dele. Ele se movimenta tão bem sem a bola também que os arremessos para ele aparecem e o estilo do Warriors também é legal para isso. E aliás deu para ver um pouco disso na partida de ontem. As jogadas no esquema tático que o Warriors usa não são necessariamente para um jogador. Elas são movimentações de bola que criam situações de arremesso para quem fica livre. Então quando vai lá o Clay Thompson faz um corta-luz para o Curry enquanto o Curry faz um para o Clay Thompson ao mesmo tempo dependendo do que a defesa responder é um arremesso para o Curry ou um arremesso para o Clay Thompson. E a gente teve essas duas situações com o Clay Thompson nessa volta dele em que ele acabou saindo livre porque a defesa do Kebs quis marcar o Andrew Wiggins o que parece muito engraçado porque você marcaria o Wiggins e não o Clay Thompson mas é porque as movimentações os primeiros lances do jogo foi uma enterrada do Wiggins porque o Garland não quis largar do Curry então você fala então não vou largar o Wiggins não vai ter uma enterrada de novo mas aí o Curry fica livre ou o Clay Thompson nesse caso e aí o Clay Thompson ficou livre por causa do Wiggins e eventualmente o Wiggins ficou livre por causa do Clay Thompson e esse é o esquema de jogo que o Warriors consegue colocar em quadra mas isso só é possível por causa do estilo de jogo e da personalidade dessas pessoas envolvidas seria completamente impraticável se a gente tivesse um monte de Trey Youngs na quadra é, ia ser bem difícil porque vários don'ts que fosse o fato de que um desses elementos do Warriors é o Clay Thompson é que torna o Warriors possível é, e o Warriors conseguiu a combinação perfeita porque o Steph Curry também é um jogador que não liga de passar a bola de jogar sem a bola de fazer corta-luz de defender e o Draymond Green é tão assim que ele se recusa arremessar hoje ao ponto de às vezes ser prejudicial ao time então acho que não daria pra montar um time com tantas tantas pessoas são personalidades que combinam com essa ideia de juntar grandes jogadores numa mesma equipe deu tudo muito certo e aliás foi bem legal ontem de ver a emoção de todo mundo o Draymond Green fez questão de jogar mesmo machucado ele queria estar presente no início do jogo e eles tem um recorde né o Draymond Green o Clay Thompson e o Stephen Curry são o trio com maior porcentagem de vitórias em jogos em que os três estiveram juntos em quadro na história da NBA e o Draymond Green não queria ter a oportunidade de estar em quadro com o Clay Thompson de novo e não tá só porque ele machucou o calcanhar e aí ele foi lá tava presente no na bola ao alto que começou o jogo ele fez uma falta e foi pro banco então oficialmente ele jogou ele queria estar presente ele foi anunciado antes do jogo que aliás foi bem legal né porque o Curry é sempre o último a ser anunciado pra ontem eles deixaram o Clay Thompson e ele parecia emocionado na hora o Warriors transformou isso eles criaram a hashtag Clay Day e eu tava vendo uma discussão legal no Twitter até sobre todo esse acontecimento o evento que o Warriors transformou essa partida as declarações do Curry do Draymond Green nas últimas semanas de como eles estavam ansiosos pra isso é um argumento a favor de manter times elencos unidos por mais tempo porque isso essa união toda só foi possível porque eles estão jogando junto aos 10 anos no mínimo então hoje é tão comum jogadores irem pulando de equipes assinarem contratos curtos e que esse evento seria um argumento a favor de não olha como vale a pena você ficar junto muito tempo na mesma equipe com o mesmo núcleo de jogadores e a gente sabe muito bem que o Warriors criou uma espécie de modelo pras outras franquias seguirem especialmente quando eles ganharam os títulos muita coisa foi copiada muita gente quis copiar o estilo de jogar as bolas de 3 pontos começou a tentar jogar com times mais baixos várias dessas coisas que são em teoria emuláveis por outros quintetos mas tem algumas coisas que são muito difíceis de fazer e que por serem muito difíceis os times meio que ignoram e eu acho que manter um elenco junto por tanto tempo a ponto de que os atletas se importem uns com os outros é extremamente complexo por questões salariais por questões contratuais mas é o que faz os Warriors ter tanto sucesso e é claro que isso também só é possível por conta da personalidade dos envolvidos a gente sabe que outros grandes times não foram quebrados porque as estrelas não suportavam mais estar um do lado do outro acho que o Kobe Brian Jack Leonil é um caso bem clássico e é difícil mesmo porque é um ambiente muito competitivo e se você não ganha está todo mundo procurando o motivo que não ganhou e é muito complicado você perder por anos seguidos com o mesmo time e não começar mesmo que seja de uma maneira não tão agressiva ou direta a pensar em mudar tanto que eu vi essa discussão no Twitter e uma das primeiras respostas foi tá, mas e o Blazers? o Blazers foi desmontando aos poucos porque não a gente tem que mudar a gente não está ganhando e aí hoje está lá o Lillard e o McCollum estão juntos há muito tempo mas são eles o resto do time vai mudando porque a gente não ganha o próprio Raptors o Raptors ficou muito tempo junto com o mesmo elenco e eles foram de não ter chance pra ninguém tu não está desconsiderando eles porque eles sempre perdiam nos playoffs era o time que mais amarelava em pós-temporada e eventualmente eles engrenaram mas eles só foram campeões quando começaram a fazer algumas trocas porque você começa a ficar desesperado e você quer mais eficiência e aí você faz concessões no fim das contas eles foram campeões quando trocaram o DeRozan pelo Kawhi e depois trocaram o Valanciunas que estava lá desde o começo foi draftado por eles pelo Margazol então dá pra outros times falarem é bonitinho ficar junto mas tem time que só foi campeão trocando e você ia falar e você ia falar do Clippers o Clippers é outro time que ficou junto por muitos anos porque era um time muito bom é um time que estava batendo sempre na trave e a gente via que tinha talento pra ser campeão não ganhavam por inúmeros motivos lesões maldição construiu tudo em cima do cemitério indígena sei lá chegou num momento que o pessoal não se aguentava mais eles não se suportavam o vestiário era terrível porque tinha pessoas que não suportavam mais interagir com o Black Griffin outras que não suportavam mais interagir com o Chris Paul e só depois que desmontou é que a gente ficou sabendo que os bastidores eram péssimos a personalidade do Chris Paul não parece ser a mais fácil do mundo mas talvez se não estar ganhando seja fácil de aguentar tipo ele pega no pé pra cada coisinha pra cada detalhe fica sempre criticando e a gente ganha muito obrigado Chris Paul mas você vai lá e perde rapaz também esse cara fica me enchendo o saco então o Warriors tem isso a favor dele além da personalidade do Clay Thompson e do Draymond Green e do Curry eles ganharam ganharam muita coisa esportes coletivos são pequenos microcosmos de vida em coletividade e viver em coletividade é fazer concessões necessariamente é que a gente faz concessões achando que elas valem a pena e no esporte elas só valem a pena se você está vencendo é muito fácil de medir no esporte muito se você está dando menos arremesso do que queria tendo um papel menos protagonista do que você queria mas você vence você fala tudo bem esse é o preço que eu tenho que pagar pra ser campeão quando a gente vê estrelas sendo unidas tem muitas concessões sendo feitas Lebron Wade e Bosch pra serem campeões no Hit fizeram muitíssimas concessões acho que principalmente o Bosch mas também o Wade e o Lebron menos alguém concede mais outra pessoa concede menos se você está perdendo essas concessões são só insuportáveis então o Warriors é essa tempestade perfeita em que eu sinto que os jogadores tem que conceder pouco por conta da personalidade deles existem poucas concessões jogar com o Clay Thompson é fácil jogar com o Damon Green com o Curry é fácil fora isso é um time que vence quando está junto e então as concessões valem a pena as poucas concessões que são feitas e aí o Clay Thompson tem essa personalidade que liga tudo que parece que não está fazendo concessão nenhuma porque não precisa e aí nem os adversários conseguem odiar então é legal a ideia de manter times juntos pra você ter esse tipo de situação foi lindo ver os depoimentos do Curry e do Damon Green ontem ver o Steve Kerr chorando no banco com os olhos marejados e no intervalo a equipe de transmissão de Oakland perguntou pro Curry como é que ele estava conseguindo segurar a ansiedade a vontade que dá de passar a bola pro Clay Thompson o tempo inteiro e o Curry respondeu vocês que são especialistas que me contem porque eu não estou conseguindo segurar e eu já tenho dois turnovers no jogo ninguém estava conseguindo tanto ele não arremessou 18 bolas em 19 minutos à toa estavam forçando mesmo e ele estava forçando ele estava dando a bola na mão dele e ele estava pegava e arremessava então dá muita vontade de ter esse ambiente quem não quer participar ou torcer ou ser o dono de uma franquia que tem um ambiente desses a questão é não é fácil você precisa contar com uma série de elementos todos eles têm que acontecer ao mesmo tempo a tempestade perfeita e pra mim o grande mérito desse Warriors é que quando a tempestade perfeita sumiu e o Clay Thompson teve essas lesões eles simplesmente respiraram fundo e esperaram dava pro Warriors ter implodido e começado uma reconstrução achando que não daria pra esperar o Clay Thompson voltar e não eles sentaram esperaram e é por isso que nós fomos agraciados com o Clay Day que aconteceu e foi lindo e uma das já deu já deu 19 minutos desculpa já foi peço a pergunta mas eu acho que uma das provas de como o Warriors faz isso bem claro que ganhar ajuda etc etc é o retorno do Iguodala também porque ele foi trocado por questões meramente financeiras pra conseguir dar certo a troca do sign and trade lá do Kevin Durant pelo D'Angelo Russell e foi de um jeito transparente o bastante pelo menos pra que o Iguodala quando tivesse a chance falasse ah vou voltar então ele não ficou nem chateado ele não teve essa oportunidade acho que o Warriors deve ter falado o quanto queria tê-lo no elenco que precisava que inclusive que ele colaborasse aceitando sair que ele poderia voltar quando estivesse pronto é e ele foi lá voltou e deve trabalhar lá a vida inteira quando aposentar deve ganhar alguma vaga lá no front office do time e ficava lá pra sempre então o Warriors faz isso muito bem além da personalidade de todo mundo cuidar bem dos envolvidos dos seus jogadores da sua história é uma coisa que poucas franquias da NBA conseguem fazer com esse nível de eficiência acho que a outra é o Spurs que consegue manter os ex-atletas por perto recebe eles bem dá cargos na comissão e cria um bom ambiente que as pessoas não querem ir embora e acho que o Warriors tem isso e as pessoas certas as pessoas que mais favorecem nesse tipo de ambiente e nas próximas semanas a gente vai provavelmente aí no podcast comentar um pouco mais do Clay Thompson achei que ele pareceu bem fisicamente deu uma enterrada que a gente não via nem nos melhores dias do Clay Thompson não é uma parte do arsenal dele foi muito legal ele pareceu explosivo pareceu estar com uma boa primeira passada ele pareceu claro que enferrujado inclusive no timing dos arremessos mas no segundo tempo já estava bem melhor é não sei se o Kevin Duran foi a prova número um de que a medicina esportiva superou o tendão de Aquiles mas foi um primeiro jogo animador mas pouco para a gente realmente poder analisar o quanto o Clay Thompson deixa o Warriors mais favorito para o título ou para chegar na final pelo menos acho que essa parte a gente vai ter que esperar um pouco mais isso a gente vai ter que ver ele jogando mas acho que já dá para celebrar no mínimo a medicina esportiva é mais uma vitória da ciência porque eram lesões que antes tiravam jogadores em definitivo do esporte é acabava a carreira e agora eles voltam e parecem bem é claro que também é cedo o Clay Thompson talvez possa enfrentar algumas questões físicas nas próximas semanas mas por enquanto pareceu muito saudável e mais do que isso o Warriors está eufórico de vê-lo saudável o Warriors indo longe nessa temporada com o Clay Thompson é uma bela história espero que se não der certo eles não ganhem título nem nada que não seja por causa de lesão só isso pois é pelo menos que não tenha esse asterisco horrível numa temporada de superação para o Clay então é isso gente a gente volta no podcast na quinta-feira aqui no YouTube sexta-feira editadinho no seu agregador favorito sobre alguma coisa não sei a gente chegou no meio da temporada a gente vai pensar num tema talvez a gente fale mais do Clay Thompson talvez a gente fale na semana que vem quando a gente tiver mais partidas para analisar é mas se tiver mais uma partida legal do Clay Thompson por que não falar mais um pouquinho então a gente se vê em breve na quinta-feira ou na sexta e se você é assinante tem mais conteúdo ficando pronto então fique de olho tem sempre coisa nova para você a gente se vê logo tchau 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 tchau